Música Aqui na tecnologia, na penúltima linha, a técnica de retardar a gratificação. Ah, isso aí eu botei por um problema que eu passei. Não é problema não. Eu quando tinha 10 anos por aí, queria muito um relógio de pulso. Então incomodei meu pai, vários meses que faltava o meu aniversário, eu queria um relógio de pulso. E meu pai dizia assim, ah, vamos ver, vamos ver teu comportamento. Eu não era terrível nem nada, eu era estudiosa e tudo. Mas vamos ver como é que te comporta, papapá. E eu chorava, chorava. E você levou meses. Aí eu disse pra ele, mas eu queria tanto um relógio. Ah, não sei se eu vou poder te comprar e também depende do como é que tu vai levar até lá. Quando chegou no meu aniversário, eu ganhei o relógio. Já estava comprado, ó. Depois eu fiquei sabendo. E me deu o relógio. Aquele relógio teve pra mim um valor tão grande, tão grande, que parece que eu ganhei o mundo com aquele relógio. Então eu acho que hoje em dia está muito banalizado dar presente para os filhos. Então eles não dão o valor necessário e que deve dar. Cada vez que a mãe sai, traz presente e tudo mais. Então ele retardou a minha compensação. E eu me tornei, nesse período, o melhor possível. Já estudiosa, mas continuei melhorando, procurando melhorar. É isso aí. Marta, sobre isso que você estava comentando com a colega, eu há pouco tempo estava discutindo com algumas pessoas, debatendo esse aspecto. Eu vejo que os pais, eles banalizam, eles compram coisas muito caras. Então é aquele comentário assim. Se você passar no vestibular, eu te dou um carro. Então veja, é um presente enorme. No máximo um bombom, alguma coisa assim. Mas quando você já dá algo grande demais, que é aquém do necessário, acontece a banalização. Então, às vezes, também seria o caso da pessoa pensar em associar um comportamento específico, a aquisição de uma rotina com uma ida ao cinema. É como se fizesse uma valorização pessoal a mais. Eu acho que falta isso mesmo. Falta isso. Que é o exemplo que você deu aí do seu relógio. Por isso que vincou. Porque tem uma relação aí com o convívio muito bacana. Marta, e os professores estressados e a relação com as dificuldades de aprendizagem? Pois é, estressa. Nós já falamos até, né? Eles são estressados por vários motivos. Até por um motivo de ser professor. Não é? Porque ele estuda tanto que nem outras profissões. E tem um salário miserável. Não tem condições de trabalho na escola. Não é? Não tem... Os pais pensam que o professor tem que dar conta... Tem que fazer milagre. De tudo. Tem que educar. Tem que fazer com que tenha comportamentos. Entregam tudo para o professor. E o professor não consegue nem fazer o mínimo possível. Então, quase muitos professores estão estressados. Eu tinha um colega que dizia assim... Eu hoje vou dar uma aula... Não sei quanto é que se ganhava por aula. Vou dar uma aula de 20 reais. Quer dizer... É o que ele ganhava. Ele ganhava, então... Ele não ia se esmerar mais porque ele ganhava. Quer dizer... É bravo, né? Para os pais saberem o que é uma professora na escola primária... É só fechar o olho e imaginar... 30, 40 crianças iguais os filhos dela juntos. Imagina. Se ela não dá conta do filho em casa... Dois, três filhos em casa... Vai dar conta de 30... Eu tenho um fato meu que eu me estressei. Eu sempre lecionei segundo grau. Nunca gostei de... Não tinha muito jeito com criança. Não tirei nem magistério para não ter que... Queria pegar mais adultos. Peguei um colégio muito bom... Nos arredores de Porto Alegre. E lecionei lá há 19 anos. Um colégio muito bom... Com apoio da direção. Nós fazíamos campanha... Tínhamos laboratório... Tínhamos tudo. Só que quando veio o plano de carreira... Que aumentou a carga horária... Ele disse... Agora vou trabalhar perto de casa. Vou para Porto Alegre. E eu me dava com o secretário... Ele foi meu colega de faculdade... Secretário de Educação. Mandei um bilhete para ele assim... Quer ir para Porto Alegre. Eu já tinha 19 anos lá. Aí ele me botou num colégio... Que era um bairro de Porto Alegre... Que eu tinha mais dificuldade... De chegar nesse bairro... Do que na cidade que eu lecionava. Porque nós tínhamos caronas organizadas. E me botaram a lecionar quinta série. De manhã e à noite. E eu tinha que passar o dia no colégio. Porque não dava tempo... Fiquei em casa e voltava. Eu não era acostumada com os P.A. Aquilo foi me... Eles não caminhavam... Escorriam... Eles não paravam... Eles derrapavam assim... Eu fiquei... Desesperada. E aguentei... Isso... Um ano. Quando chegou... Quando chegou... Novembro... Eu chegava em casa... Largava o meu material e ia para o quarto. Não queria saber de mais nada. Estava estressada. E aí... O que eu vou fazer? Eu não tive mais condições de dar aula. Não tive. Fui para o psiquiatra... Não... Fui para o psiquiatra... Me deram uma receita... E fui para a biometria... Tirar a licença. Cheguei na biometria... Abri a bolsa... E mostrei para ele. Ah... E um dia um menino correu... E eu mandei ele parar... E peguei pelas orelhas dele. Mas eu peguei... Só por pegar. E disse assim... Tu vai chegar em casa... E vai dizer para tua mãe... Que eu vou te arrancar as orelhas. Olha como eu estava, né? O excesso de estresse que eu estava. Quando eu cheguei na biometria... Que eu mostrei a receita... E disse assim... Se o senhor não me der licença... Eu vou responsabilizar o senhor... Por alguma coisa que eu vou fazer. E você chamá-lo à escola... E ele ficou me olhando... Com os olhos arregalados... Me deu tanta licença... Que chegou em dezembro... Entre em fevereiro... Eu estava de licença. Aí quando eu chego no... Me apresento no outro ano... Aí eu solicitei de novo... Que me tirasse de lá. Quando eu cheguei no outro ano... Em março... Já estava lá a minha... Se não fez para outro lugar. E elas... A direção não me largou. Eu fiquei duas semanas... Nesses horários assim... Até que ela disse assim... Ela chegou para mim... Pois é... O teu queridinho te transferiu. Aí eu vim para Porto Alegre. Mas foi... Aí eu vi o que é. É bem complicado. Olha... Eu ia fazer... Agredir uma criança... Eu me controlei. Eu só segurei. Mas o menino... Não contou em casa. Eu quero que tu conte para tua mãe. Ele não contou. Marta... Existe também um estresse positivo, não existe? Ah, sim. O estresse é necessário. É benéfico. É normal. Porque... É aquela sensação que a gente tem... De alguma coisa que irrite, recite, amedronte e que traz alegria também. Por exemplo, o estresse da noiva, né? Perto de casar. O estresse da menina que vai fazer 15 anos, que tem debut, tem festa. O estresse da formatura, não é? É benéfico. E... Claro que existe o estresse que é doentio. O estresse positivo é o estresse. E o negativo, que pode até somatizar, é o de estresse. E esse é que nós temos que cuidar. Agora, olhando aqui para o pessoal que está aqui, possivelmente também para os teletertulianos, nós temos, assim, uma média de faixa etária acima dos 35, 40 anos aqui olhando. Aí tem... Então, assim, nós não podemos mais fazer muito com o que fizeram da gente, né? Tem uma frase do Sartre que eu gosto muito também. Ele diz assim, mais importante do que aquilo que fizeram com a gente, é o que nós fazemos com o que fizeram com a gente. Então, nós não temos mais desculpas a dar. Temos que fazer reciclagens, enfrentar o que fizeram com a gente, concorda? Pode ser. E considerar tudo o que fizeram com a gente, todas as repressões que a gente sofreu, como aprendizado, né? Se eu soubesse o que eu estudei agora, aquelas crianças, problemas, né? Eu teria agido de forma diferente, teria compreendido mais. Mas está em tempo ainda. Não tem mais alunos. Marta, e agora se referindo ao que disse a Rosa, né? Na questão dessa citação. Eu gostaria de saber desta tua citação aqui do Sêneca. Gostaria que tu falasse sobre isso. Por que que você escolheu essa citação? Eu escolhi porque o exemplo é tudo para uma criança. O exemplarismo está em primeiro lugar. E é muito mais importante dar o exemplo do que ensinar, dar a teoria. Eu senti na prática. Por isso que eu escolhi. O exemplo é tudo. É muito melhor do que as palavras. Ok. Ok.